Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe outra novidade para vocês sobre monetização. Monetização onde? No TikTok. É pessoal, o TikTok está monetizando com apenas 10 mil seguidores e 100 mil visualizações durante um mês, juntando todos os seus vídeos, você já consegue a sua monetização. É, o TikTok aderiu a essa monetização, espero que o Kawai também aderir, porque está difícil de trabalhar lá no Kawai, mas no TikTok... Bom pessoal, eu não fui monetizada ainda no TikTok, porque eu estou precisando de 10 mil seguidores, então eu vou deixar o link aqui do meu TikTok para vocês me seguirem, tá pessoal? Dá uma força lá para mim ser monetizada. Bom, como é que funciona a monetização do TikTok? É quase igual o... quase igual o Instagram, o... na verdade não é quase igual o Instagram, porque o Instagram você monetiza lá, mas só ganha se você faz live. Mesma coisa que o YouTube, só que você tem que ter 10 mil seguidor e 100 mil horas durante um mês, juntando todos os seus vídeos. Não é em cada vídeo, é juntando todos os vídeos que você postar. Então quanto mais você postar vídeo, mais visualização você vai ter e mais rápido você vai conseguir os 100 mil visualizações e até mesmo os 10 mil seguidores, tá gente? Vamos lá ver como é que é. Bom pessoal, esse aqui é o meu TikTok. Também eu peço para vocês me seguirem lá na minha página do TikTok. Eu sinto gostosa de novo para o meu vagabundo. Kiko malvada de novo para o meu vagabundo. Ai, que calor. Eu só tenho 120 seguidores, gente. Eu não estava usando o TikTok porque eu não sabia que ele estava monetizando. Aí, quando eu descobri que ele começou a monetizar, fui lá, baixei o TikTok e comecei. Tá? Tô com 121 seguidor. Minhas visualizações estão assim, gente. O meu conteúdo é basicamente meu dia a dia com uma pitada de humor, tá gente? Então vão lá, me seguem. Arroba Clara Oliveira 25, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E vão lá, me seguem e assistem meus vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só. Por exemplo, nesse vídeo eu tô mostrando o nosso almoço. Aqui, quebrei meu triturador, né? Basicamente uma comédia, lavando louça, fazendo bô, etc. Mas a tua monetização fica aqui, ó. Nesses três pontinhos. Ferramenta do criador. Programa criativo beta do TikTok. É aqui que fica a tua monetização. Tá? Vamos lá. Olha só as regras. Ter ao menos 18 anos de idade. Já tenha 18 anos. Tenho 25. Ter pelo menos 100 mil visualizações nos vídeos, nos últimos 30 vídeos. Viu só, pessoal? É juntando todos os seus vídeos. Não é cada vídeo. É juntando todos. Então, é muito bom. Porque se fosse juntando... Se fosse por cada vídeo, ia ser um pouco mais difícil. Mas juntando todos os vídeos é mais fácil. Ter ao menos 10 mil seguidores, gente. Então, se você tiver isso, você vai clicar aqui, ó. Ao tocar em avançar, você realmente... Você reconheceu e leu e concordou com os termos do programa criativo TikTok beta. Aí você clica em avançar. Pronto, pessoal. Já tá monetizado. Aí você vai ganhar por ADS, que são anúncios. Tá? Então, vão lá. Me segue lá no TikTok, tá, pessoal? Também. Aqui aparece muita propaganda. Bom, pessoal. Vocês já viram como é que monetiza o teu TikTok, tá? Tá lá o TikTok. Vão lá. Tento monetizar o de vocês. E me dá uma forcinha lá. Me segue lá que eu também quero monetizar o meu. Aliás, todo mundo quer monetizar. Então, cada um ajuda um, tá? Eu ajudo você e você me ajuda. Também peço pra que vocês se inscrevam no meu canal. Tá, pessoal? Claro, Oliveira. Vlog. Vou deixar o link do meu Instagram pra vocês me seguirem, tá, pessoal? Vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui. E todos os meus aplicativos que eu tô usando. Pra vocês entrarem lá, me seguirem. Tá bom, pessoal? Então, era isso, tá, pessoal? Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.